Bom, após de uma hora e pouco de caminhada, desde a rodovia, finalmente cheguei aqui na Cachoeira do Montiolo, em Juquitiba, São Paulo, aqui é uma bela cachoeira, aqui tem um posto natural aqui, uma trilha aí, uma bela queda, e ali é o rio que vai, olha lá, a mala na pilha, é isso aí, a cachoeira, mas ela tem um aviso ali para não deixar lixo, até que não tem lixo, tá bem, é isso aí,